Como o culto hoje é voltado para os nossos pequeninos, a mensagem também é voltada talvez um bocadinho mais para eles. Então eu vou começar fazendo aquilo que eu ouvi a minha mãe fazer e a vi fazer talvez centenas de vezes. Convidar os irmãos a fazerem de conta que são meninos e meninas. Não é tão difícil assim, porque eu acho que aí dentro continua havendo um menino e continua havendo uma menina e todos nós gostamos de histórias. E eu queria vos contar hoje a história do Joãozinho. O Joãozinho acordou logo de manhã e ele estava muito ansioso. Ele normalmente demorava muito para acordar. A mãe tinha que ir lá chamá-lo. Oh João, está na hora! E o Joãozinho virava para o lado. E a mãe chamava outra vez e o João tinha que puxar pelo pé, enfim. Às vezes tinha que levantá-lo e ele ia quase a dormir, sentar-se na cadeira da cozinha para tomar o leite. E era muito difícil. Não é assim com vocês, pois não. Vocês acordam de manhã bem dispostos, não há problema nenhum. Mas neste dia o Joãozinho não teve problema de levantar. Levantou antes da mãe chamar. A mãe até ficou assustada. Quando chegou no quarto o Joãozinho já estava vestido. Sabem porquê que ele levantou tão cedo? É porque nesse dia ele tinha uma corrida. Neste dia ele ia mostrar que ele era o mais rápido da escola. É que havia o Joãozinho e havia o Roberto. E os dois corriam muito. E normalmente havia muita discussão quem é que corria mais. Mas naquele dia eles tinham apostado uma corrida. Amanhã de manhã a gente encontra-se lá na porta da escola. E nós vamos tirar a dúvida. Vamos ver quem é que corre mais. E nesse dia o Joãozinho tinha muita ansiedade de chegar na escola. Ele nem sequer conseguiu tomar o pequeno almoço. Ele tinha um nervoso aqui na barriga. E ele foi logo para a escola. Ele chegou cedinho. A porta da escola nem estava aberta ainda. E daqui a bocado começaram a chegar os outros meninos. E chegou o Roberto também. Agora vamos ver. E os dois prepararam-se. E combinaram entre si. Havia um menino maior que disse Ok, então é assim. Vocês têm que dar duas voltas na escola. E quem chegar aqui depois de duas voltas na escola e tocar na minha mão ganhou. É o mais rápido. E lá começou a corrida. E lá foram os dois a correr. E na primeira volta o Joãozinho saiu disparado na frente. Ele era muito rápido. Tinha umas pernas velozes. Ele era pequenino. Por isso é que era chamado Joãozinho. E ele correu, correu, correu. E ao fim da primeira volta ele estava na frente. E ele olhava assim por cima do ombro e via que o Roberto estava um bocadinho atrás. E ele sabia. Eu não posso diminuir a velocidade. Ai, mas na segunda volta as pernas começaram a cansar. Ele começou a sentir uma certa dor aqui no peito. E às tantas parece que ele já não conseguia respirar. E aqui do lado começou a dar uma dor. E quando ele foi chegando à volta da última esquina da escola o Roberto passou por ele. E ele ainda tentou com todas as forças ver se conseguia chegar. Mas o Roberto chegou na frente. O Roberto ganhou. O Roberto era mais rápido. Ai, o Joãozinho ficou tão desanimado. E os outros meninos todos à volta do Roberto a comemorar. E o Joãozinho chegou. Chegou. Em segundo. Mas perdeu a corrida. Mas não dava tempo de esperar, sabem. Porque era dia de aulas. Eles tinham chegado cedo. Mas não entretanto com toda esta conversa e esta excitação da corrida. O tempo já tinha passado. Estava na hora de tocar o sino. E tocou o sino. O máximo que o Joãozinho pôde fazer foi passar na casa de bem para lavar o rosto que ele estava todo suado. E entrar na sala. E naquele dia, naquele dia havia a prova de matemática. Quem é que gosta de matemática? Quem é que gosta de matemática? Vocês gostam de matemática? Uau, que espetáculo. Temos futuro para a igreja. Em termos de tesouraria não vamos ter dificuldade. Eu não sei. Alguns meninos não gostam de matemática. Mas ainda bem que vocês gostam. O Joãozinho gostava de matemática. Sabe, ele era bom aluno. Tinha boas notas a quase tudo. Mas havia Aninhas. A Aninhas também era boa aluna. E a Aninhas era uma aluna que estudava muito. Mas o Joãozinho queria ter uma nota melhor. E nesse dia ele ia mostrar que era mais capaz do que a Aninhas. Ele ia fazer uma nota melhor. Ele ia ter uma nota mais alta do que a Aninhas. E então sentaram-se para fazer a prova. A prova era grande. Tinha muitas perguntas. E tinham problemas complicados. Tinha que se fazer duas, três contas em cada problema para poder chegar no fim. Mas o Joãozinho estava convencido que ia fazer tudo correto. E quando ele terminou ele entregou à professora. E houve um intervalo para que eles pudessem ir correr. Mas no intervalo o Joãozinho nem estava querendo brincar muito. Porque ele sabia que depois do intervalo a professora ia dar as notas. E depois do intervalo ele veio excitado. Não, hoje eu passei à Aninha. Hoje eu tive uma nota melhor do que elas. E a professora entregou as notas. E a escala era de 1 a 100. E quando o Joãozinho viu a sua nota ele ficou todo feliz. Ele tinha tido 95. E eu disse, uau, eu duvido que a Aninhas tenha mais. Mas ele olhou assim pelo cantinho do olho. E quando a professora entregou a nota. A Aninhas. Ela tinha tido 98. Perdi outra vez. Não sou o mais rápido. Não sou o mais esperto. E o Joãozinho foi para casa desanimado. Ele tinha tido melhor nota do que quase todos os meninos. Mas a Aninha tinha tido nota melhor do que ele. E ele chegou em casa. Almoçou. E por trás da casa havia uma oficina onde o pai dele trabalhava. O pai dele mexia com madeiras. Fazia coisas de carpintaria. E depois então do almoço o pai pediu que o Joãozinho fosse ajudar. Ele fez os trabalhos de casa. E foi ajudar o pai na carpintaria. O pai estava a montar lá umas coisas. A construir umas coisas. E enquanto o pai fazia aquelas coisas o Joãozinho estava a acompanhar. E a certa altura o pai precisava que o Joãozinho trouxesse uma madeira. Era uma quantidade de barrotos grandes que estavam no chão. E era um barrote pesado. E o pai disse ao Joãozinho. Oh Joãozinho. Traz-me aí esse barrote. E o Joãozinho lá foi buscar o barrote. Mas vocês estão a ver pela cara dele. Está a ser complicado, não é? Olha, ele fez um esforço tremendo. Mas o barrote pesava uma tonelada. E aquilo não saía. E ele deu um esforço todo para tentar levantar o barrote. E parece que o barrote ia cair. E quando ele já estava mesmo agoniado e a ver que não ia conseguir levantar o barrote, chegou o Rui. O Rui era o irmão dele mais velho. E o irmão chegou e olha, com uma mão só pegou no barrote e levou para o pai. E o Joãozinho disse, opa, não sou o mais rápido, não sou o mais esperto, não sou o mais forte. E quando o Joãozinho voltou para casa no fim da tarde, ele estava sentado à frente da janela, assim, muito triste. Eu queria, mas não consigo, não sou o melhor em nada. E a mamãe percebeu que ele estava triste. Então a mamãe chamou e disse assim, anda cá Joãozinho, o que é que se passa? Anda cá a conversar comigo. Ele sentou-se no colo da mamãe e ele contou à mamãe, eu tentei, mas o Roberto ganhou. Ele só ganhou no fim, mamãe, só no fim é que ele passou à minha frente, mas ganhou. Eu tive quase a melhor nota. Eu tive 95, mas a Aninha teve 98. Oh mamãe, eu fiz tanta força para levantar aquela madeira, mas era muito pesada. E o Rui pegou aquilo com uma facilidade. Eu não sou o melhor em nada. Será que posso fazer alguma coisa que vale a pena? E a mamãe do Joãozinho, que era muito sábia, pegou na Bíblia. Para contar-lhe uma história. E a mamãe abriu numa Bíblia. A Bíblia da mamãe do Joãozinho tinha figuras. Não sei se as vossas têm, mas eu acho que muitos de vocês já têm Bíblias com figuras. Não têm? Aquelas figuras bonitas que a gente aprende as histórias. E a Bíblia da mãe do Joãozinho tinha uma série de figuras. E ela abriu e começou a contar e disse, sabe Joãozinho, há muito tempo atrás, aconteceu uma coisa muito gira com o miúdo. Talvez possa-te ajudar. Era no tempo que Jesus andava aqui na Terra. Jesus andava por todo o lado, ensinava as pessoas. Jesus curava os doentes, tomava conta daqueles que estavam mal. E Jesus ensinava coisas muito boas e bonitas para as pessoas. E sabes, Joãozinho, havia muita gente que ia atrás de Jesus. Mas muita gente mesmo. Eram multidões. Olha, se vocês acham que aqui tem muita gente, isto não era nada comparado com as pessoas que iam atrás de Jesus. Eram milhares. Dava para ir a um estádio de futebol. E uma das vezes em que Jesus estava a fazer isto, Ele começou a ensinar e eles estavam num lugar assim, afastado. Não havia nem casas, nem lojas, nada por perto. E quando Jesus terminou de ensinar, já estava no fim da tarde. E Ele começou a perceber que as pessoas estavam com fome. E é melhor não falar muito de fome, porque daqui a bocado vocês também vão ficar com fome, não é? Então é melhor não falarmos muito disto. Mas as pessoas estavam todas cheias de fome. E Jesus então chamou os seus discípulos e disse a eles, Olha, a gente tem que resolver aqui esta situação. As pessoas estão a ficar com fome. E nós precisamos dar de comer às pessoas. E os discípulos disseram, Oh Senhor, mas nós não temos aqui pão para esta gente toda. O Senhor já viu a quantidade de gente que aí vai. Isto não há condições nenhumas de a gente dar pão para esta gente toda. Não sei o que é que a gente vai fazer. E Jesus disse, olha, é assim, nós não temos condições de mandar as pessoas embora assim. Não é possível. Estão cheias de fome. Se a gente mandá-las embora assim, elas vão desfalecer no caminho. Vão desmaiar de fome. Então vocês vejam lá o que é que é possível arranjar. E os discípulos lá começaram a mexer-se no meio das pessoas. A ver se arranjavam alguma coisa que pudessem dar para aqueles que estavam com fome. E encontraram o menino. Sabe, Joãozinho, encontraram o menino que devia ter mais ou menos o teu tamanho. Mais ou menos a tua idade. E sabes, este menino tinha um lanchinho. Um lanchinho que a mãe tinha lhe dado antes dele sair de casa. O lanche dele era um lanche pequenino. Só tinha cinco pãezinhos e dois peixinhos. Só dava para ele. Não dava para mais ninguém. Não era o maior lanche. Não era o melhor lanche. Não era o lanche mais bonito. Mas era o lanche que o menino tinha. E sabe quando os discípulos vieram conversar com as pessoas e falaram Olha, será que alguém pode ajudar aqui? Há muita gente com fome. O menino levantou logo a mão e disse Eu posso. E ele levou o lanche dele todo para Jesus. Ele podia, sabe Joãozinho, ele podia ter olhado para o lanche e pensado assim Hum... Se eu der isto tudo, depois vou ficar com fome. Ih, Jesus é tão grande. Eu sou pequenino. Este meu lanche não dá para nada. Ele não vai conseguir comer isto. Vai comer isto tudo e não vai acontecer nada. Mas eu vou ficar cheio de fome. Eu podia, pelo menos, guardar um pãozinho para mim. Talvez um pãozinho e um peixinho. Não. Ele levou tudo. E deu a André, que era um dos discípulos de Jesus. E André pegou no menino e levou até Jesus e disse Olha, Senhor, encontramos este menino. O lanche dele não parece grandes coisas, mas é o que nós temos. E ele deu tudo para o Senhor. E Jesus pegou no lanche do menino. Sabe, Joãozinho? E fez isto. Olha, agradeceu ao Senhor. Eu acho que vocês ontem oraram antes de comer, não foi? Oraram? Oraram antes de comer? E oram em casa antes de comer também? Ah, eu espero que sim. E eles oraram antes de comer. E agradeceram a Deus. Só tinha cinco pães, dois peixinhos e uma multidão de gente para comer. E o menino estava a orar e estava a pensar assim Será que o meu lanchinho dá para fazer tanta coisa assim? É só um lanchinho pequenino. Acho que só dá para Jesus comer. Mas depois que agradeceu, depois que Jesus orou e agradeceu pela comida, aconteceu uma coisa fantástica. Jesus começou a distribuir o pão e começou a distribuir o peixe. E à medida que Jesus ia cortando e ia dando, parece que sempre havia mais um bocado de pão e havia mais um bocado de pão e havia mais um bocado de peixe. E o menino começou a olhar e viu que os cinco já tinham virado dez e que os dez tinham virado quinze. e daqui a bocado já havia cem pãezinhos e os discípulos começaram a distribuir. E quando eles olharam, tinha uma multidão de pessoas todas a comer. Havia cestos de pão e peixe para toda a gente. E o menino orou e disse assim Uau! O meu lanchinho deu para tudo isto? E naquele dia ele aprendeu uma lição muito importante. Tudo para Jesus. Quando eu dou tudo para Jesus, Jesus faz coisas maravilhosas com aquilo que eu ponho na mão dele. Então a mamã disse ao Joãozinho, sabe Joãozinho, talvez tu não sejas o mais rápido, talvez tu não sejas o mais esperto, talvez tu não sejas o mais forte. E é bom quando nós somos os mais rápidos, os mais espertos, é muito bom. Mas o Senhor nos ama mesmo assim, da maneira que tu és. E o que Ele quer é que tu faças aquilo que tu podes. E o que é que tu podes fazer para o Senhor? O que é que tu podes fazer para ajudar? O que é que tu podes fazer para mostrar a Jesus que tudo o que tu tens é para Ele? E o Joãozinho começou a pensar em formas como podia fazer isto. Querem ver algumas formas que ele encontrou? Olha, deixa-me mostrar a vocês. Primeiro ele começou a ajudar em casa. Hum, hum, eu ontem vi meninos a varrer. Eu lembro-me de um menino ontem que varreu. Pelo menos eu me lembro de um que estava a passar o pano no chão. E nem sequer o maior de vocês, talvez seja dos mais pequeninos. Mas estava todo entusiasmado ali a passar o pano no chão. E foi uma maneira de ajudar. Talvez ele não fosse capaz de limpar a cozinha inteira, mas pelo menos podia varrer o chão. E ele varreu o chão. Porque ele tinha dito, eu quero dar tudo para Jesus. E se eu puder varrer o chão, Jesus vai ficar contente comigo. Mas depois ele lembrou-se de mais. Ele tinha um vizinho, que era um menino, que não podia correr. E o Joãozinho, apesar de não ter ganho a corrida, corria tanto. E tinha tanta rapidez e jogava a bola. E sabe, o vizinho dele não podia fazer nada disto, porque não podia mexer as pernas e andava numa cadeira de rodas. E então o Joãozinho foi à casa dele e disse assim, Tu queres que eu te leve a dar uma volta no parque? Eu posso empurrar o teu carrinho. Ele não era o mais rápido nem o mais forte, mas ele podia empurrar o carrinho do seu vizinho e levar a cadeirinha até ao parque para que ele pudesse estar ali um bocado ao ar livre. E ele pensou assim, assim eu estou a dar o meu tudo para Jesus. E Jesus vai ficar contente comigo. E depois chegou o domingo. E no domingo era dia de pensar em outras coisas. E ele lembrou-se que lá na igreja eles iam fazer uma oferta para um orfanato. O orfanato é uma casa onde estão meninos que não têm pai nem mãe. E eles não têm pais e mães, nem tios, nem avós para lhe darem prendas. E o Joãozinho começou a pensar, e eu tenho tantos brinquedos lá no meu quarto que eu já não uso mais. Brinquedos que ainda estão bons. Eu vou dar os meus brinquedos para o orfanato. E ele deu os seus brinquedos que já ninguém precisava. E depois ele foi junto com a professora. E quando ele viu, o menino do orfanato recebeu a caixa com os brinquedos que ele já nem brincava mais. E o menino ficou tão contente. E o Joãozinho pensou, eu dei o meu tudo para Jesus. E Jesus está contente comigo. E naquele dia era também, como foi com vocês há pouco tempo, o dia da oferta de missões na igreja. E o Joãozinho tinha ganho da sua mãe 5 euros. Uau, era muito dinheiro. E ele pensou, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? 5 euros. Mas aí, a professora da escola dominical disse, nós vamos levantar uma oferta missionária para mandar lá para a África. Para ajudar os meninos daquela escola que está lá e que não têm condições de comprar material. Nem cadernos, nem lápis, nem canetas. E nós vamos mandar a nossa oferta para ajudar. Sabe o que é que o Joãozinho fez? Tudo para Jesus. E ele disse, ah, eu tenho tanta coisa em casa, não preciso de mais. E ele, no dia da oferta, deu todos os 5 euros que ele tinha ganho da mãe. Porque ele queria ficar com o coração certo de que tinha dado tudo para Jesus. E depois a mamãe também ficou muito contente com ele. Porque viu que o Joãozinho não tinha só ouvido a história, mas tinha aprendido a lição. E como aquele menino, há tanto tempo atrás, deu tudo para Jesus e Jesus fez coisas maravilhosas, o Joãozinho também deu tudo para Jesus. E Jesus ia fazer coisas maravilhosas com ele. Meus irmãos, meninos e meninas mais crescidos, quantas vezes nós nos deixamos abater por esta mentalidade de que, o que é que eu posso fazer? Às vezes é porque eu já não tenho idade, às vezes é porque eu não tenho tempo, às vezes é porque eu não tenho recursos, às vezes é porque eu não tenho disponibilidade, às vezes é porque eu não tenho formação. Então, todos nós teremos, irmãos, desculpas. Se calhar algumas até são boas, mas não são suficientes. O Senhor está pronto para agir com aqueles de nós que estivemos prontos a entregar. Ele está a ponto a multiplicar aquilo que nós tivemos dispostos a colocar nas mãos dele. E nós representamos aqui uma quantidade de dons, de talentos, de capacidades, de experiências, de formação, de treinamento extraordinária. Imagine tudo isto nas mãos do Senhor. Ontem os nossos pequeninos tiveram muitas oportunidades, mas os irmãos viram também da equipa que funcionou para que as coisas pudessem acontecer? A irmã podia ter feito parte desta equipa. O irmão podia ter feito parte desta equipa. Talvez você diga, pastor, mas a minha área não é com crianças, mas há muitos ministérios na igreja. Qual é o seu? O Senhor Jesus deu tudo por nós. E lembramos hoje na Escola Dominical que deu o seu corpo e o seu sangue. Nós também somos chamados a dar tudo por ele. Música Legenda Adriana Zanotto